Música O CTA, Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos, mostra numa exposição os projetos de pesquisa e tecnologia desenvolvidos pelos profissionais. Muitos já são usados pelas indústrias. A exposição mostra os principais projetos desenvolvidos pelo CTA em quase meio século de história. O macacão usado pelos pilotos de avião de caça, a válvula de coração feita de carbono vítreo, usada para implante cardíaco, a vareta de fibra de carbono utilizada em prótese de aparelhos ortopédicos e odontológicos e os sensores à fibra ótica. A fibra feita de vidro tem o diâmetro de um fio de cabelo e é capaz de transmitir conversas telefônicas e imagens de TV. Uma das estrelas da exposição é o Sun Battery, o carro movido a energia solar. Ele foi todo projetado e desenvolvido por uma equipe de engenheiros do ITA. No ano passado participou de uma corrida de carros solares na Austrália. Chega a atingir a velocidade de 130 km por hora e está dentro do ecologicamente correto. Não polui o meio ambiente. Aqui também se vê o carro feito de juta, vegetal típico da Amazônia. Este projeto foi desenvolvido pelos alunos do ITA. As maquetes mostram ainda a evolução dos foguetes. Os modelos Sonda e o VLS, o primeiro foguete lançador de satélite brasileiro. A cidade, vamos dizer, é a nossa grande parceira nesses desenvolvimentos. E muitos desses trabalhos realmente a cidade não conhecia. Então o objetivo hoje é de mostrar a toda a população de São José os trabalhos que eles nos ajudaram a desenvolver. A exposição está no Center Vale Shopping e pode ser vista até o dia 28 de junho, das 10 da manhã às 10 da noite. São José dos Campos, antigamente. São José dos Campos.